Cara, olha só, antes que eu mostre a casa afasada rápida aqui, olha só o que que esses caras fizeram na casa. Um barricado, um barricado aí e tal. Um protesto contra o governo e lá atrás está a nossa queridíssima casa roçada. Querable panhola é casa roçada, irmã. Vamos dar uma andada aqui pela praça. Massa, né? Olha o Banco de la Naciona Argentina. Vamos probar o dinheiro dos irmãos agora. Muito legal, gente. Aqui que fica, que é pra ficar pelo menos. Não sei se ele fica aí, mas nosso amigo Macri. Start! Estamos no Puerto Mareira, senhores! Olhem em volta. Do lado menos bonito. Do outro lado é pra lá. Tem la Puente de la Mulher. Sim, senhoras e senhoras e senhoras. Deixa eu olhar pra vocês assim. Viram? Vamos olhar aqui na roca. Como é que fica? Agora eu bebo... De perto. Legal, né? Muito legal. Tem uma fragata ali. Tem um tio passando. Sensacional. Sensacional. Começa mais um vídeo. Eu vou subindo, vou subindo, vou subindo. Pra vocês verem onde é que eu tô. Vim pro outro lado aqui. Vocês podem ver lá pro outro lado se ficou aquilo lá que a gente já visto. E olhem aonde eu estou indo. Quanto é ela morrer. Muito legal. Puerto Mareira. Quero tomar uma cerveça. Mas só tem gente tomando café, cara. Que povo. Hoje é segunda, gente. Não é terça já. Nossa. Nossa, tem um poste aqui. Vamos aqui mais pra trás. Ah, agora sim. Estão vendo? Já viram, né? Isso aí, gente. Agradecer que hoje está um dia bem ensolarado. Estava frio de manhã, mas agora já está... Nossa, tem uma garrafa pet ali, cara. Enorme. Estava muito frio de manhã agora. Já está muito bom. Já dá até pra tirar essa blusa de baixo. E vamos lá. Agora vamos entrar na ponta da mulher. Estou passando aqui por ela. Estou passando aqui por ela. Estou passando aqui por ela. Eu vou que gosta, gente. Olha aí. Tamanho, tamanho de maraca. Tem madeira ao suco. Geração, saúde. Vamos mais até o meio dela, tem um chatô ali, tem essa fragata, esqueceram de lavar a ponto. Rodando gurizada, vamos pro último suspiro de bateria, em um lugar não muito conhecido ou talvez um pouco conhecido, El Caminito, perto no bairro de Boca. Ouçam aí ó, vão curtindo, olhando pra trás lá, olha aí gente, filmando assim, tem umas pombas gigantes aqui ó, tem umas freiras paradas aí, tá em reforma. Tchabido velho, o famoso Maradona que aparece em tudo na internet. Olha aí galera, vieram aqui já né? Deixa eu ver se pegou bem ali, pra vocês verem que está em reforma galera, o famoso. O famoso, o famoso lugar está em reforma senhores. O que passa? Parece que tem lugar. Puta, até cheio de gente na frente. Olha lá. Uma feira livre esse negócio aqui, lotado. Gente, eu não tinha percebido cara, mas tem um tango acontecendo aqui, na verdade é só uma música. Vou chegar mais perto, vou passar meio de lado assim ó. Os caras vão me cobrar pra comer. Muito boa senhora. Mais um lado aqui ó. Tão, 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 tão. Massa né? Hoje tá bem movimentado por ser um dia de semana. Até que tá bacana. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Surou na cabeça. Olha lá, olha lá. Olha lá. Incabável o caminito. Vim. Tomou um chope. Chope Quilmes. Caro pra caceta. Mas é que eu tô morrendo de sede, gente. Eu dei essa volta só pra contar isso. Show segue lá embaixo. Valeu, tchau.